Em julho do ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a nova lei trabalhista. Sindicatos e trabalhadores se movimentaram para tentar barrar as mudanças, mas sem sucesso. Mesmo já tendo seis meses de aprovação, muita gente ainda tem dúvidas sobre o novo texto. E a Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins, a FAET, promoveu um seminário para tentar ajudar os seus filiados a entender melhor a nova lei. A FAET, através deste seminário, quer esclarecer aos produtores rurais o que mudou na legislação depois da reforma trabalhista. Para o vice-presidente da Federação, a discussão do tema vai melhorar as relações de trabalho no campo. Esse seminário da reforma trabalhista, isso é muito importante para nós, produtores, para a gente ficar informado como a gente vai agir com nossos funcionários dentro das nossas propriedades, como que a gente vai contratar, qual a forma que a gente pode lidar com essa nova reforma trabalhista. Então, eu acho que é de suma importância também, deve ter aqui também acadêmico, esse pessoal a gente quer que todos saiam daqui sabendo o que é essa nova reforma. Então, isso aí é de grande importância para o nosso setor. Através desse seminário a gente vai sair daqui mais conscientes do que a gente tem que fazer lá no campo, lá na ponta. Então, hoje, a gente sente aqui o nosso dever cumprido, trazendo aqui um palestrante para falar da reforma trabalhista. Além das mudanças sobre horas trabalhadas e férias, a reforma trabalhista muda a forma de contratação de empregados terceirizados no campo. Antes, era permitido apenas a contratação nas atividades meio, como o plantio. Agora, podem ser terceirizados também os empregados nas atividades fins, como a colheita das safras. Outro ponto é que as horas extras que antes eram pagas, tomando como base o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, agora não serão mais pagas. O advogado da Confederação Nacional da Agricultura e palestrante vê a reforma trabalhista como positiva. Eu vejo de uma forma bem positiva a questão da reforma, por alguns pontos, questões técnicas a fim de frear um pouco o ativismo judicial, que traziam um prejuízo para o empregador de forma geral no judiciário, e a questão da negociação coletiva, que trouxe uma maior possibilidade, um maior peso para a negociação, que a gente pode transacionar questões que a gente não podia, que pode beneficiar o produtor. Além de produtores rurais e estudantes, estiveram na palestra presidentes de sindicatos, conselheiros da FAET e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, Walter Ofugi.